Então tropa, passando aqui no começo desse vídeo, mano, pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não for inscrito Vamo pegar um milhão e quatrocentos, rapaziada, falta muito pouco Pra quem não sabe, eu voltei pro competitivo, mano, criei um canal pra postar as jogadas de campeonato, de treino lá pra vocês, fechou? Eu acabei de postar um vídeo, mano, tem umas duas horas, então se você quiser ver, vou tá deixando na descrição Põe no comentário fixado também, já é, vai tá me ajudando muito, vamo pegar mil inscritos lá, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo Hoje eu só confio nos meus irmãos Chora, band Chora, band Chora, band Chora, band Oi Valeu, caralho, esse cara jogou, mané Esse chute aí é muito bom Esse chute é muito bom, mano Esse chute é muito bom Esse cara jogou, mano Ele não dá uma, ele não dá uma, amanhã Ele não dá um, buzinho Começou, vem daí, vem daí Caralho, começou. É só a capa, só a capa. Vai salvar a minha quilda! Ei, calma aí. Clipa aí, calma aí. Eu não. Vocês não tá falando que não é choro? Não é choro. Chora aí pra se salvar. Não, mas você pode clipar não. Pode chitar aí. Quem tá chorando pra ele? Eu vou matar. Ei, rapaz. Esses caras com o nome de cachorro tão mais de... Sem bicho. Pô, é nome de cachorro não. Chute-se. Chute-se, pô. Chute-se. Chute-se, chute-se. Chute-se escreve assim não. Se escreve? É, pô. Ô, louco! Aí não, mano. Caralho, hack. Toma aí, seus otários. Não é hack não. É esse. Ah, mano. O cara é um safado, mano. É que filha da... Ei, já começou. Fudeu. O Dano, o Dano. O Dano, o Dano. O Dano, o Dano. O Dano é muito início, mano. O Dano é muito início, mano. Eu não telo aí mais, não. Tela, tela, que eu ia! Tela, que eu ia. Aqui você não pode falar nada do cara que é choro, mano. Tela, que eu ia. Mas tu chora pra todos. Ah, tu parou que é hack. Ah, ai, ai, ai. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. É, mano. Olha isso. Vai, mano. Caralho, mano. Esse aqui que é o hack. Já me deu cap, tá? Esse cara já catou. Nossa senhora. Caralho. Caralho. Eles meteram o pé no Discord. Tô cobrando já aqui hoje. Tô cobrando aqui. Não, se não vier no... Então se não vier no próximo round, a gente joga só essa aqui e pega o dinheiro aí, mano. E vamos meter o pé. Não, nem quita, nem quita. Relaxa. Rapaz. Vai quitar? Vai quitar e botar outro? Quita e botar outro? Tem que botar outro, mano. Já perdi tempo. Fala aí. Ele não desmuta nunca. Cadê? O Geoshitsu. O Xutsu. Não desmuta não, tá... Vou mutar. Deve estar alertando tudo no PC, fi. Deve estar pegando tudo. Não, não joga, não joga. O Vogo que casou aí. Vai quitar ou não vai? Já quitaram, né? É na calça. Eu tenho que charar o Vogo do que, cara? Mano, os cara me chamam de Chorão, velho. Não, nem o Chorão não fala. Eu que removi. Fala Vogo, fala Vogo. Ô Sasky aí, o Sasky Chus. 비�ão, 비�ão. Visão o quê? Quem casou o dinheiro? Foi tu? Vai falar que você não sabia que o Oscar era hack, eu também, ô Sasky. Tu tá meio que é hack. Vai falar que você não sabia que os caras eram hack. Aí abriu a tela, abriu a tela. Oi? Abriu, fechou. Vamos começar a partida direita, filho. Como assim, nem começou, Sasuke? Eu só matei uns aqui que já tá chamando de citado, filho. Calma. Ah, mano. Não dá ainda. Calma, eu conheço essa história aí, porra. Para, 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 viado. Fechou de novo, fechou de novo. Para. Ele é mobile, esse chute aí. Ô, viado, para de jogar com essas bosta aí, mano. E além de jogar mal, tá ligado? Além de jogar mal, mano. Além de jogar mal pra caralho. Porra, joga mal pra cacete, mano. Caralho, Jão, para com isso, cara. Caralho, filho. Você fechou a transmissão. Fechou de novo, fechou. O Jão Boi não descobre esse gavão, vai pra que no caralho, ó. Que isso, buga? Uai, o Dan caiu. Cadê o Dan? Fez nada, não. Ô, Sasuke, na moral. Na moral. Fala. Pô, viado. Como que você vem aqui na minha live, todo mundo é experiente, todo mundo... Dá dinheiro, viado. Pra quê, mano? Foi dois áudios só, cara. Deu nem pra ver se era citado. Mano, é citado. Vixi. Pô, tá maluco, tá maluco. Tá maluco. Que é o clipe, tu quer o clipe? Pô, se não... Mano, se não devesse nada, era pra tá Discord. Por que que não tava Discord? Valeu, Decote. Me diz aí, por que que não tava Discord? Vamos ver. E aí, Cauê, você tem alguma clipada aí, Cauê? Deixa eu ver aí, vai. Aí, Cauê, ó. Mostra aí, vamos ver. Olha lá, Sasuke. Nós falamos antes pro ADM que nós não íamos a Discord, porque a causa do cara é bugado. Viado, é o Mumu, né, Sasuke? É o Mumu, né, Sasuke? É o Mumu, né, Sasuke? Você clipou? Você clipou, Sasuke? Você clipou, Sasuke? Clipou. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pera aí, que a gente tá telando... Cadê o Inchutes aqui, mano? Cadê o Inchutes? Eu morri pra ele. Ó, ó. Pulou. Descapou. Nove cara. Beleza. Pô, muito. Vem mais um bobo. Vem mais um bobo. Quem foi o outro bobo? Acho que foi o Boca, o bobo. Eu, mais um bobinho. Ó lá, ó lá. Vem o outro bobo, ó. Ó lá, detira na cabeça dele. Pula de usp, ó. Pula de usp, não tomatinho. Três capas. Agora. Agora. Pula pra direita de boca. Vrau. Vai, Fê. Boca pulou de boca também, tu? Vem outro também, ó. Vinte e cinco de vida. Vinte e cinco de vida. É normal, é normal. Toma capinha, gelinho. Figa, só na cara. Agora só dá no coco. Nossa. Só no coco, só no coco. Agora o Dan. Só vermelha. Vamos ver eu. Vamos ver eu. Vou ganhar um V1. Vou ganhar um V1. Vai ganhar um V1 de ninguém, cara. Vai ganhar dele e come. Ó ainda, ó ainda. Tá desmerecendo o Sasuke, xícadinho de merda. Vai se dar pelo doente desses otários, mano. Tá bem. Caralho, o Dan falando pra caralho. Decapa nele. Nove. Nove? Ó lá, ó lá. Vem perder dinheiro mesmo, Sasuke. Não desmereça o Dan não, seu otarinho. O otarinho. Otarinho. Mano, o pior é que o Sasuke ainda quer defender, mano. O cara é safado, mano. Vai, safado. Ô. Vai pra dar um erro aí, cara. Ficar no aqui aí. Eu sou ruim, Sasuke, mano. Transmiti aí, transmiti aí. Transmiti aí, transmiti, transmiti. O que vai fazer? O iPhone! Vamos ver, vamos ver. O telefone? Vai no treinamento lá! Vai no treinamento, safado! Ele relogou, ele tá no Android. Não, não. Vai lá no treinamento. Já relogou. Cadê? Manda aí no treinamento. Reloga não, hein. O que ele tá fazendo? Vem, ele sabe. Vai no treinamento aí. Entra no treinamento. Vai no Recente primeiro. Abre aí, deixa eu ver esse aqui, tu. Não quitou, não quitou, não quitou. Histórico, vai no Histórico. Não, ele não quitou, não. Não vê quantos capos ele me deu. Tem um recente, tem um recente. Tem seis, seis, seis. Vai lá no treinamento. Vai lá, cara, no treinamento. Fala aí, Mumu, a gente sabe que é você, safado. Dá capa aí, dá capa aí. Eu acho que é o Mumu, fiado. E aí, Mumu? Fala aí, Mumu. Ah, eu não acredito. Vamos ver, dá capa aí. O que você tá mirando no pé, cara? Pra que você tá mirando no pé? Dá capa, puxa a capa aí. Mira no peito, mira no peito, mira no peito, mira no peito. Mira, mira e atira. Ih, amizão. Ah, meu Deus, eu sou bobão. Eu sou retardadão. Ah, meu Deus, olha aqui. Seus próprios amigos... Seus próprios amigos já te entregam. Sabota, sabota. Tô mais pra astro desse momento Mesmo sem os flashes, cês olham pra mim Fazendo história em cada linha Eu não prevejo o tempo, mas já sei meu fim Tudo girando, entrando o trono Minha felicidade baseia em Jim